O que ela está fazendo aqui? Eu pensei que eu vim para casa alone. O azulzinho continua. Desculpe, eu disse algo? Catherine. Eu disse? Bem... Está tudo bem. Mas é um pouco engraçado. É? Você não me chamou de nome antes. O seu nome? Catherine? O que é, Vincent? Uh... Nada. Você não me engana? Ei, você está me enganando? Você está me enganando? Desculpe por vir aqui fora do azul. Espera. Então ela só se enganou aqui? Bem... Eu estou mais surpreso do que me enganado. Eu apenas... Eu pensei que você queria me ver, Vincent. Eu... Eu... Ei, ei, ei... Eu não poderia me deixar de longe de você. Amiga, sai. Por favor. Amigo, caralho. Vai para a puta que... Foi a primeira vez que eu fiz... algo assim. O quê? Meu Deus, eles transaram. Oh, pera... O que eu fiz? Você vai me fazer dizer isso? Você é tão brilhante. Ok. Time out. Time out. Você tem 10 segundos. Ok. Olha. O que eu estou jogando? Hm? Porque eu gosto de você. O que é você, Vincent? O que você acha de mim? Eu... 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 Eu acho que você é muito... Cato. Ah, velho. Esse moleque também é sacanagem, né? Puta que pariu, velho. Que brincadeira, mano. O que mais? O que mais? Eu apenas... Cato? Como eu colocar isso? Eu... 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 Eu sou meio que você... O que você quer dizer? Isso é normal, não é? Vincent. Você pode viver o que você quer dizer, também. Só que você nunca... Me... 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 Cato. Eu tenho algo que eu preciso dizer. Oh... F***... Não, eu não... Eu não... Eu... 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 Tá azul. Tá... Eu... Ó... Então você está feliz? Isso é bom ouvir. É bom ouvir. Para ser honesto, eu estava um pouco preocupada. É muito difícil dizer o que você está pensando, às vezes. Oh, não se preocupe. Eu quero dizer, sim, é... Surpreendente, mas... Não é como você está certo ainda, certo? Bem... Sim... Ah... Hum? Vá em frente, responde. Ok. Olá? Oh, olá! É eu. Ah, olá! Obrigada por me chamar. O que é isso? Ei, eu estou na área. Você acha que podemos nos reunir? Sim... Isso vai ser um pouco difícil. Ah... Você quer dizer que você não pode? Onde você está agora? Como ela conseguiu meu número? Eu tenho que ligar ou ela vai suspeitar algo. O que é isso? Olá? Você está se rompendo. Você não sabe atuar bem, mano. Quer dizer, você não sabe atuar, né? O que foi isso? É verdade. É verdade. Eu tô com o meu há três anos, já. Tô mais, não lembro. Não, não deixe sua roupa, porém. Então... ok... É uma mulher que se casse em casse em casa... É uma mulher que se casse em casa. É uma mulher que se casse em casa. É uma mulher que se casse em casa. Talvez sua nome em casa. Vem, vem, vem! Vem, vem! É uma mulher que se casse em casa. E aí, você pode ter cuidado com seu dinheiro. E toda sua noite-lheitinha não é barato, você sabe. então eu vou lidar com todas as nossas contas bancárias mano que drama é esse meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu meu estômago é muito ruim então eu vou ir para o bairro Vincent, você está estando estranho hoje não, 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 eu estou bem eu estou bem, realmente não, eu não me importo estar em uma área de bebida ah, hey, é isso a área de bebida? ah, bem, sim você tem que parar de bebida também, não é bom para o filho bairro, tem que ir agora e ela, nossa nossa, amor, você está estranho eee oh eu não acredito que ela não encontrou você mas ainda, se ela é pregada, sua vida é fechada com um capital F não é fechada ainda eu quero dizer, nada está em pedaços então, então, o que você diz? quem é o pai? eu disse que eu estava feliz de ouvir sobre isso não parece que você está feliz eu acho que você está feliz de ouvir sobre isso isso tudo está muito bem para mim, sabe? então você está finalmente encerrando a corda parabéns, papá você está pronto para casar sua esposa para o resto de sua vida natural não ir embora tarde, não beber, não beber, não beber, não roubando, não roubando não relaxar no weekends, porque você tem que cuidar dos filhos eee 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 galerinha ah, o que você está fazendo aqui? você sabe que... o motivo que você está ensinando como criança de cair de morrer para que você se caia de dormir é... sim, sim, morreria com dormir ou algo assim ah, desculpa eee eee boss, outra água e cola, por favor? eee não se fuma com o cara um dia todos farsamos como ele não todos nós enfim, você está tendo esses sonhos estranhos porque você está mal desculpa sim, eu entendo mas... além disso, a Catherine pode ser casada, certo? ah você não precisa me lembrar disso é em um instintos básicos de um homem para desculpar aqui você vai aproveite sim sete-se e vá embora é sobre o que acontece agora bem, divertindo enquanto ainda pode por favor pode crer ovelha perdida pode crer é verdade é verdade a vida está cheia de coisas, não podemos mudar ah? você vai começar a preencher? ei eu sou um homem estranho também no campo da vida você sabe? ah, isso é Vincent errar duas vezes? errar 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 eu nunca pensava que você seria um homem errar no primeiro lugar eu não acredito em mim eu não acredito em mim ainda você é um homem melhor do que eu Johnny? melhor? ou apenas mais apelado para estar aqui porque ele é menos de um asshole que você o que? eu não ah então, uh você é um asshole maior parece que isso se tornou real para você, hein? nós dois já estivemos juntos há um tempo é sobre o tempo parabéns por ter um filho vamos fazer algo para celebrar ainda não é certeza ela disse ela não te diria se ela fosse realmente certeza você vai fazer a coisa certa, certo? eu... eu sei o que você está cansado sobre? eu quero se casar em breve você quer conhecer meus pais e perguntar sobre como eles se casaram? eu vou voltar para casa e beber um leite de açúcar come on por que você tem que ir lá? eu queria leite também eu queria leite também eee, mensagem eee, mensagem isso é um menino eu vou ver se o bairro está aberto você chegou a bailar você sabe, o Chief não fala sobre sua filha, né? ele disse que ele não planejava a casar, né? ele disse que ele não planejava a casar, né? ele é tão perfeito em seu trabalho eu só assumo que ele fosse do mesmo jeito em privado na escola? ele nunca namorou garotas que ele não era completamente comprometido todas as garotas disseram que ele era apenas... defensivo se perguntar sobre isso, Toby vamos lá, isso não é verdade é verdade o que é isso? não não desculpa não 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 vá de ficar pensando no pior não 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 tape ta Você gostaria de falar com a Martha? A Martha? Quando você tem muitas coisas para fazer, você escreve-as em um pedaço de papel? Quando você tem muitas coisas para fazer, você apenas lembra-as? Isso tem muita coisa para fazer, você lembra? Eu anoto, porque eu não lembro não. Eu acho que o Sr. Morgan diria a mesma coisa. Há 20 anos, o Sr. Morgan pegou uma bola para mim na torre de tênis. Há 20 anos atrás, Sr. Morgan trabalhou em um barco de arroz para pagar sua taxa. Sr. Morgan gosta de arroz de arroz de arroz. Sr. Morgan gosta de arroz 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 de arroz. Oh. O cheio estrape. É cinco dias até o tempo de liberdade. O que você está falando? É hora de nos dizer adeus. Boa noite. Até amanhã. O tempo vai passar lentamente, cada vez que você senta e conversa com as pessoas. Ok. Tenha divertido com os outros patrões de arroz de arroz. No tempo, as pessoas e os temas de conversa vão mudar. Você pode ir à casa em qualquer momento, da porta na frente. Então... Eu tenho mais uma mensagem? Meu Deus. como vai ainda tá trabalhando já saiu meu deus velho eu tenho responde a ela e se eu não responde a ela e aí amiga pode querer pode querer não acho que ela ia falar coisa nova mano eu tava falando da bruxa daí deu pro que o dealer died in the mysterious deaths lately and that's why you're scared to no new leads today o segredo mano o segredo é não dormir mais olha só ele fica acordado pra sempre vai fazer uma cirurgia e não dorme né aliás eu vou salvar o jogo como salva onde salva tava apareceu ali dentro tá que pariu bucetão onde salva brasil ah velho foda-se não dá pra salvar eu comecei com todo mundo já porque eu não consigo não 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 eu também acho Mano, eles são ovelhas, velho. Nossa, velho, tá todo mundo fodido. Todo mundo é pau no cu. Todo mundo é um arrombado, né, velho? Desculpa. Talvez eu tenha sido um pouco dura. Digo, eu sobrecarreguei você com coisas sobre licença, maternidade e dinheiro, mas é importante, não esqueça, viu? Eu sei. Me desculpa também. Não. Me desculpa também. Eu só tô meio confuso. Não precisa se desculpar. Não. Não, não precisa se desculpar. Vou pensar sim. Melhor aí, viu? Tchau. Bom, boa noite. Tchau. Não, boa noite, né? Pelo amor de Deus. Manda direito. Se fuder. Mano, responda essa menina aqui. Eu respondo ela, velho. O que é que... Sim, já saí. Terminei sim, acho. Desculpa, ainda não saí do trabalho. Como vai, ela tá trabalhando? Já saiu? Ah, eu vou mentir pra ela, então foda-se. Eu minto. Vamos chamar uma mais tarde. Desculpa, tenho que ir. Eu mando uma mensagem depois. Tchau. Não, você é duro também. Boa. Até que pariu. Ela mesmo. Minha momose. Momose. Eu cobrava pelo que ele disse hoje? Não, eu não. Desculpa, é só... Eu não sabia o que dizer. Sim, eu sei. Eu acho que eu estava sendo muito fraca em você também. E então eu me tornei e me chamou. Está bem, realmente. Tudo bem. É tudo. Adeus. Tá bom, vamos embora então. Dá pra salvar agora? Não. Você está tirando agora? Você não parece tão bom. Talvez você possa ter alguém que te apressar. Eu estou bem. Eu estou indo para casa para beber. Existem algumas coisas que você não deveria correr. Mas também existem coisas que você deveria esquecer. Obrigada, Erika. Você também vai cuidar de você também, Erika. Não trabalha tão forte, ok? Você não é tão jovem como nós já estivamos. Ei! Ei, ei. Eu estava só brincando. Eu estou brincando. Eu vou te ver depois. Uhum. Falou o cara que vai ser pai, né? O... Sacanagem. Puta que pariu, Vicente. Meu Deus, velho. Esse é o cara mais indisciplinado da história do Brasil. Puta que pariu, velho. O pulmão deve estar como. Você não pode apenas... ficar o mesmo. Ela falou a mesma coisa lá do café lá. Ela está falando as coisas que ela falou lá no café. Dormiu. Ih, a coluna como está. Postura, aliás. Oxi. Quarto dia. O que vai ter agora, hein? Aqui você está. A cena de noite é a Inquisição. Onde um tem tentado baseado no peso dos seus pecados. Entendi nada. Mano, é muito triste que não tem... Muitas partes... Muitas partes não estão traduzidas, velho. Perdi muita coisa também. Inquisição. Puta, fodeu então. Nunca saberemos quem está tocando a campanha. A capanha. Capanha. É o igreja. What the fuck? Filha da puta, sai! Sai, cara! Mano! 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 Pô, vai se fodeu. Eu sou muito pica, velho. Pode tomar no meu cu. Vem! Vel, eu estou quase lá. Não. Vixe, acho que deu merda. Ah não, deu não. Está tudo bem. Quer dizer, deu sim. Deu sim. O que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo? Não. Foda-se então, né? Não. Não, caralho. Mas caiu! Não era pra ter caído Demônio Cai aí, velho! Puta que pariu, mano Na moral E aí, velho! E aí, velho! E aí, velho! Cara, ele tá caindo uns pau ali, velho! O que é que eu faço? Meu Deus, fodeu! Calma, calma Como você me pede um calmidão, mano? Não tem jeito! Que você resta em paz Arte, arte, tudo bem? O que você fez? Meu Deus! Puts! É, não tem o que fazer mais, né, irmão? Acabou aí sua vida já Ah! Vai, piroca! Ah, foda-se, velho! Mano, o que que eu faço? Como eu sumo, velho? Porra, velho! Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Olha o pagode! Se você quiser virar para outro lado Eu acho que isso seria bem legal Meu Deus, que legal Não tem mais o que eu fazer, Vicente Você acredita? Que legal Se você me pedir Se você me pedir Eu vou buscar só pra te dar Se vem que o vídeo dela Nem se compara o seu Deixa eu te dar um beijo Eu vou mostrar o tempo que periu Que coisa louca Eu sou uma puta Velho, tava bonitinho! Pera, eu tô... Eu vou surtar, velho Mano, eu quase virei um BTV Um BTV Mano, na moral Quando eu editar isso aqui Eu vou deixar Dois bagulhos de eu morrendo Aí eu vou pôr no final, mano Mano, tô com nove vidas, velho Eu tava com 17 Eu morri Oito vezes já, mano Mano, quem garante essas nove vidas vão me ajudar, velho Mano, meu Deus Mano, meu Deus Corre, caralho Mano, meu Deus Corre, caralho Calma Mas eu ganho Corre Qual é a proteção? Logo Pr dissolve Tem que! Eu consegui! Ok, eu consegui! Eu consegui! Aqui eu vou! Yeah! Mano, eu não acredito. Dois de vida, velho. Você descalou tão longe? Admirável. Eu não acredito que estou começando a ver esses sonhos. Isso é algum tipo de pagamento karmico para ser um policial? Eu gostaria que eu pudesse lembrar dessa coisa quando eu desperto. Oi, você disse que você era um policial? Hmm... Eu conheço você de algum lugar? Eu acho que sim. É meio estranho tentando reconhecer um filho, não é? Vendo como você não parece muito vindo, eu não posso ser exaustado. Eu vou falar com os outros. Vendo como você não parece muito vindo, eu não posso ser exaustado. Eu vou falar com os outros. Ei... Foi isso realmente Vincent? Eu? Por que ele apareceria apenas quando estou passando um tempo difícil? Ele nem me lembra. O que eu estou fazendo todos esses anos? Ei, ei... Se você quiser um item, o produto de hoje... O cubo branco criou um bloco em frente de você. Você pode me dar isso? Desculpa, Shaggy. Você tentou... Eu... Desculpa. Se você quiser um item, põe um... O produto de hoje... O cubo branco criou um bloco em frente de você. A corda muda os blocos em frente de você. A corda muda os blocos em torno de você... Não, eu não... Eu perdi dinheiro. Vai tomar no cu, caralho. Não havia nada que eu podia fazer... Se eu não tivesse puxado esses blocos... Eu entendo como você se sente, mas você não deveria ser tão difícil em você. Mas... Eu estou começando... Eu sei o que está errado. Quando eles caem... Beleza, o cara virou capeta. O que eu estou fazendo? Por... Por que você está preocupando? Olá... Se você faz isso até a cima, você ganha seu... É estranho... O homem que sobrevive vai ter seu desejo a garantir. É apenas um rumo. Eu acredito nisso. Falei por coisas assim... Só faz você olhar... Ei... Eu me pergunto se eu estou fazendo isso porque eu fui um... Você tem uma espécie? Sim... Uma mulher maravilhosa... Que não suspeita nada sobre seu marido de sucesso. Oh, desculpa. Marido... É o signo de um homem melhor. Todas as mulheres flotam ao lado... A seleção sexual dicta que as mulheres preferem mais mais... Meu pai... Ele era um maluco, bom para nada. Huh? Mas ele era um maluco. Huh? Olá... Yo! Nós estávamos esperando por você. Eu? Você é um clima incrível. Nós estávamos falando sobre técnicas. Quer entrar? Claro. E eu vou começar com a técnica que eu não... Permette-me explicar o corte aí. Permette-me explicar o corte. Tem um caminhado. Bem digimento, o corte. Perdão! Nossa velho mas é muito específico esses bagulho mano é muito específico velho o que é incrível não é ruim, amigo, você é muito percepção vamos ver quem pode chegar com a mais técnica eu tenho que ir ei, ei, escuta, eu pensei de uma ótima forma de... me deixe explicar a espada de caixinha como ele pulou ali ah, dá pra... dá pra ir de ladinho oh, hum ah 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 o ah 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 ele tá louco eu deverei ir na passagem é Eu vou trazer ela de volta. Como mais tempo vamos jogar esse jogo? Stop complaining e senta-se. Oh, meu Deus. Aqui você está, perdido lamb. Você é muito bom para entrar nessa ponte. Agora, essa é a pergunta. Essa é a 5ª pergunta. Quando você vai em um contato, você escolhe seus contatos baseado na aparência ou na personalidade? Pelo amor de Deus, imagina essa pessoa é um Bolsonaro, mano. Então, essa é a pessoa que você escolhe. Eu estou começando a entender você. Agora, esse é o 4º. Uma vez que você passei isso, você estará no meio do caminho. Finalmente, noite depois de noite. Eu gostaria de ir fácil em mim, maldito. É muito ruim. Você é a pessoa que tentou pegar o futuro de alguém primeiro. Primeiro, pense. Quem é o futuro que você está procurando? O que você está tentando dizer? Hahaha. Vamos lá em breve. Não Need para jogar-se. Caralho! Nossa senhora, velho. Que fase merda. Mano. Vai tomar no gehen dir electric sees... Porr0amai! Esse é o ultimo? Calma! Não, é o segundo andar ainda Ah, é o final Bloco Ingrime Que que é isso? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Foda-se! Tudo bem, eu fiz isso! Pai! 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 Fique longe de mim! Eu fiz isso! Está saindo! Sim, garoto! Eu ganhei esta noite! Não posso mais ser feliz? Não!